Canal Pretz FC no YouTube para falar da decisão do Campeonato Brasileiro em pontos corridos. A gente não teve ainda uma decisão num jogo apenas para confirmar o campeão dos pontos corridos. Nós tivemos alguns jogos paralelos, como foi o Flamengo campeão em 2009, ganhando do Grêmio, mas uma rodada onde ele podia perder o título. O Corinthians sendo campeão contra o Palmeiras em 2011, mas de olho no jogo do Vasco do outro lado. Mas assim é um confronto direto encaminhando campeão. Isso a gente não teve ainda desde 2003, quando os pontos corridos começaram. E agora teremos. O campeonato pode terminar neste domingo se o Inter derrotar o Flamengo. Outro resultado leva a decisão do campeonato, ou a definição do campeão, para quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Então a matemática é simples. O Inter tem um ponto à frente do Flamengo. 69 contra 68. Se o Internacional derrotar o Flamengo, o Inter é campeão com uma rodada de antecedência. Se houver empate, e nesse momento que eu estou fazendo o vídeo aqui, o São Paulo não enfrentou o Palmeiras ainda. Então se o São Paulo ganhar do Palmeiras, ganhar do Botafogo e houver empate em Flamengo e Inter, o São Paulo chega vivo na última rodada também pelo título, enfrentando o Flamengo. E aí o Inter vai receber o Corinthians. Então é o seguinte, se houver empate e o São Paulo ganhar os seus dois jogos contra Palmeiras e Botafogo, teremos três candidatos na última rodada. Inter, Flamengo e São Paulo. Se o Flamengo ganhar do Inter, o São Paulo não tem mais chance. Aí a disputa fica só entre Flamengo e Internacional para a rodada de quinta-feira, com o Flamengo enfrentando o São Paulo no Morumbi, e o Internacional recebendo o Corinthians no estádio Beira Rio. Que duas rodadas finais espetaculares. Agora, qual o palpite? Eu acho que vai ficar tudo para quinta-feira. Eu acho que o jogo vai ser empate, mesmo que o Inter esteja desfalcado. Não tenha o Cuesta, que é o seu melhor zagueiro. E aí vai pagar um milhão de reais para escalar o Rodinei. O time do Inter, individualmente, na comparação com o Flamengo, não dá para comparar individualmente. Se a gente fizer o mano a mano aqui, até eu iria fazer, mas nem precisa. Eu posso fazer assim, dos times que provavelmente entrarão em campo, eu posso colocar aí, nove a dois para o Flamengo. Nove a dois para o Flamengo. Acho que o Inter ficaria na frente com o Rodrigo Dourado contra o Diego, e talvez o Patrick contra o Arrascaeta. Mas eu votaria no Arrascaeta, mas assim, pegando no geral, na média do que está acontecendo hoje, momento, momento do futebol, talvez o Patrick pudesse ganhar do Arrascaeta. Mas individualmente não dá para comparar. O time do Flamengo é muito melhor. Só que, do outro lado, tem um profissional que se regenerou numa capacidade impressionante, que foi o Abel Braga, que caiu fora da Copa do Brasil, que caiu fora da Libertadores, e era dado como um ex-técnico, né? Um profissional ultrapassado no dia 10 de dezembro. Aí o Inter ganha nove vitórias consecutivas na Série A, algo que não tinha acontecido ainda nos pontos corridos, e o Abel volta a virar gênio a partir do dia 21 de janeiro, quando o Inter goleia o São Paulo por 5x1 no Morumbi, assumindo a liderança e candidatando-se definitivamente à conquista do título, que não vem há 41 anos. Então, hoje eu colocaria assim mais Flamengo versus Abel. Hoje eu colocaria. Ah, mas está exagerando a importância do Abel. Sim, mas o Abel é que mudou. Mudou o ânimo, mudou o ambiente, e também conseguiu trazer um equilíbrio muito forte para o time do Inter para lutar pelo título. O Inter joga um grande futebol? Não joga. Aliás, ninguém joga um grande futebol nesse ano, nem o próprio Flamengo. Mas que o Flamengo é mais time que o Inter, tem mais elenco, isso é inegável. Só que não dá nenhuma garantia de vitória. Então, o Flamengo, óbvio, só depende de si. É um confronto direto, mas eu ainda acho que haverá um empate no Maracanã, decidindo tudo na última rodada. E havendo empate, no momento que eu estou aqui com vocês no vídeo, se o São Paulo ganhar os seus dois jogos dos três que restam, o São Paulo também vai para a última decisão lutando pelo título. É difícil? Quase impossível. Se houver um vencedor entre Flamengo e Inter, o São Paulo está eliminado. Mas só no confronto direto entre Flamengo e Inter, eu acho que haverá empate no Maracanã, neste final de semana. Canal Pretz FC no YouTube, sempre um prazer muito grande conversar com todo mundo por aqui. Saúde sempre e até a próxima e um grande fim de semana de futebol. Uma grande rodada para todo mundo.